Fale da Colômbia Moleque é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passa fome Mas fica tranquila, não conta pra ninguém Oi tem piru pra tu, oi tem piru pra ela também Tem piru pra tu, oi tem piru pra ela também Tem piru pra ela também Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma sua safada, toma piroca na cara Tá dois envolvendo, tu toda suada, tu pedindo baixinho na cara Tá dois envolvendo, tu toda suada, tu pedindo baixinho na cara Tô pedindo baixinho na cara Vai tomando nessa busca e tá sem pena Vai tomando nessa busca e tá sem pena Porque tá com os irmãozinhos, já sabe que esse é o esquema Porque tá com os irmãozinhos, já sabe que esse é o esquema Toma, 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 toma Moleque é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passa fome Mas fica tranquila, não conta pra ninguém Oi tem piru pra tu, oi tem piru pra ela também Tem piro pra tu, ou tem piro pra ela também? Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma sua safada, toma piroca na cara Dá dois envolvendo, tu toda suada, tu pedindo baixina, cara Dá dois envolvendo, tu toda suada, tu pedindo baixina, cara Vai tomando nessa bolsa e tá sem pena Vai tomando nessa bolsa e tá sem pena Tu quer tapos e mãozinhos, já sabe que esse é o esquema Tu quer tapos e mãozinhos, já sabe que esse é o esquema Toma